Olá, muito boa noite pra você ligado aqui ao vivo na Record News, agora são seis horas. Nós temos aí imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória, da Avenida Reta da Penha, ali no cruzamento com a Rio Branco. E o link Espírito Santo desta terça-feira, 29 de agosto, está começando. Ao fumo, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma epidemia global. Só no Brasil, de acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, 156 mil pessoas morrem todos os anos de alguma doença relacionada ao tabagismo. Esse é o assunto do link de hoje e aqui no estúdio eu converso com a pneumologista Karina Tavares. Mas antes, veja os outros destaques desta terça-feira. Empresário reage a assalto em Vila Velha e mata bandido. Ministério Público faz operação em quatro cidades capixabas para combater fraude no setor de coleta e tratamento do lixo. E com a crise, idosos voltam ao mercado de trabalho e até investem em novos negócios. Agora, no link Espírito Santo. 29 de agosto, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a nossa enquete desta terça-feira é sobre o cigarro. E nós queremos a sua opinião. O que poderia ajudar as pessoas a parar de fumar? Aumentar o preço do cigarro? Mais programas de apoio? Mais campanhas de conscientização? Quem ensina para a gente como é que você participa da nossa enquete é a Emanuela Teixeira, a nossa repórter do portal RCIM e a companheira aqui de todas as noites. Boa noite, Manu. Boa noite, Adriana. E você que está em casa pode acompanhar o link e participar do link também junto com a gente, né, Adriana? Ao vivo pelo Facebook. Nós estamos ao vivo lá pelo Facebook. Lá pelo Facebook você pode usar a hashtag e pelas outras redes sociais, pelo Instagram e Twitter, usar a hashtag linkes e participar e também através do nosso WhatsApp pelo número 992525007 e enviar suas perguntas aqui para a doutora Karina também, contar o seu depoimento. E lá no Facebook também no live as pessoas podem marcar os amigos, compartilhar o vídeo também. E quem não conhece o portal RCIM também através do nosso Facebook, lê também as notícias do portal RCIM, né, Adriana? Isso aí, Manu, entra lá que tem muita coisa legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar, agora a gente vai para as notícias do dia. O empresário reagiu a um assalto na manhã de hoje em Vila Velha e matou o bandido. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. As imagens mostram o empresário de 58 anos chegando neste carro branco ao trabalho, que fica no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Ele abre a porta e quando vai descer, é abordado pelo bandido, que chega de moto com o comparsa. Os dois entram em luta corporal e o empresário, que também está armado, atira várias vezes contra o bandido. Repare que o outro assaltante, que está na moto, foge. A vítima também foi atingida por um tiro na perna e logo foi socorrida pelo filho, que também chegava ao trabalho. Imagens assustadoras, né? O empresário foi levado para o hospital e passa bem. Ele já foi ouvido pelos policiais. Segundo o delegado que está à frente das investigações, ele tem porte de arma. Mas a orientação, gente, é sempre a mesma. A vítima nunca deve reagir numa tentativa de assalto. O assaltante morto foi identificado como Leonardo Conceição da Silva, de 31 anos. E a polícia agora pede a sua ajuda, a ajuda da população, para encontrar o comparsa dele. As denúncias podem ser feitas pelo número 181 e lembrando, claro, que você não precisa se identificar. Com a crise financeira e também com o aumento da expectativa de vida, muitos capixabas acima dos 60 anos estão voltando ao mercado de trabalho ou adiando a aposentadoria. E o espírito empreendedor e a coragem para arriscar podem ficar ainda mais aflorados na terceira idade, como a gente mostra agora. Aos 70 anos de idade, o seu tião não teve medo de arriscar. É empreendedor de sucesso. Ele abriu uma pizzaria há dois meses. Com uma vasta experiência no segmento, a ideia de ficar parado, vendo os negócios serem administrados pela família, não agradou muito o seu tião. Aos 70 os filhos assumiram os negócios da família, eu me senti meio ocioso e vendo que eu estou em plena forma para continuar trabalhando, eu acho que seria um desperdício, eu produtivo como sou, ficar parado. E quem disse que a idade atrapalhou a vontade de colocar a mão na massa? Francamente, eu ainda não parei para pensar na minha idade. Verdade. Eu me vejo lá no meu espelho com 70 anos, mas eu saio para trabalhar com 40. E ele não apostou nessa empreitada sozinho. É ao lado do melhor amigo, o seu Naldinho, de 61 anos, que ele toca um novo negócio. A parceria deu tão certo que a pizzaria está crescendo e eles já estão cheios de planos para o futuro. Esse foi só o começo. A gente tem um prazo de maturação, tem um tempo para poder as coisas se equilibrarem aqui dentro, até com relação à própria gestão. E após isso, a gente tem o pensamento de fazer outros negócios. Já estamos trabalhando isso desde já. Outro grande exemplo de que a idade agrega experiência e competência ao trabalho é a do seu alteliano. Aos 76 anos, ele já é aposentado por idade. Mas quem disse que ele conseguiu ficar parado? Já tem 15 anos que ele trabalha neste supermercado. Eu me sinto muito bem. Me sinto muito bem porque eu acho que é necessário trabalhar porque isso faz parte da vida. Seria muito desagradável levantar de manhã e não ter uma obrigação diária a fazer. Isso aí me faz me sentir muito bem, sentir útil. Enquanto a empresa estiver me permitindo aqui, e Deus também, aqui estarei. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem 4,5 milhões de idosos empregados. Aqui no Espírito Santo, são mais de 126 mil profissionais com mais de 60 anos. E enquanto a economia não apresenta sinais de recuperação, esse número tende a subir. Tem o lado bom dessa crise, porque eles estão voltando e estão percebendo que podem trabalhar, que a gente pode contribuir, que a gente pode agregar muita coisa para a nossa vida e para a nossa família. E aumentar um pouco a renda deles, para ter uma vida mais confortável, um fôlego melhor. As empresas buscam cada vez mais profissionais com as características que os idosos têm, como a experiência e a capacidade de avaliar riscos. Além disso, eles são mais pacientes, observadores e têm alta capacidade de engajamento. Apesar disso, com o mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e tecnológico, os idosos têm suas limitações. O maior desafio que a gente percebe é justamente com a tecnologia. Então, eles têm que ficar atentos. Tem muitos cursos de informática para terceira idade, para os 50 a mais. Tem muita coisa boa aí que a gente pode buscar. E outra coisa que a gente tem percebido é as habilidades sociais. Como é que eu vou participar em grupo? Como é que eu vou trabalhar em equipe? Como é que eu vou estar nesse novo local que eu agora estou buscando? Então, tem que ficar atento a isso. É, o importante é não desanimar, né? Se sentir jovem já é meio caminho andado, como a gente fala por aí. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta eu converso com a pneumologista Karina Tavares sobre os riscos do cigarro nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Agora são 6 horas e 8 minutos. Nós temos aí imagens ao vivo da Ponte de Camburi. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Música Música Estamos de volta com o Link hoje no Dia Nacional de Combate ao Fumo. A gente quer saber na nossa enquete. Na sua opinião, o que poderia ajudar as pessoas a parar de fumar? Aumentar o preço do cigarro? Mais programas de apoio? Mais campanhas de conscientização? Manu, como é que estão os números por enquanto aqui na nossa enquete? Pois é, Adriana. Por enquanto, 40% dos internautas votaram na opção aumentar o preço do cigarro. 35% votaram por mais campanhas de conscientização. E 25% por mais programas de apoio. Continua votando, que a gente só dá o resultado da enquete no nosso próximo bloco. Se você também tem qualquer dúvida sobre o cigarro, é só mandar para a gente, não é isso, Manu? E sobre os perigos do cigarro para a saúde, eu converso agora com a pneumologista Karina Tavares. Doutora Karina, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Muito bem-vinda ao link. Obrigada. Quais são os casos mais comuns que a senhora encontra no dia a dia no consultório de problemas relacionados ao cigarro? Isso. O tabagismo é a maior causa de morte prevenível no mundo. Metade dos tabagistas irão morrer de doenças ligadas ao tabaco. É assustador ouvir isso. Metade. São 200 mil mortes, praticamente, são em torno de 170, 200 mil mortes por ano só no Brasil. É um boing que cai por dia só de tabagista morrendo. Meu Deus, os números são impressionantes. Bom, as doenças, a mais temida, né, é sem dúvida o câncer. Praticamente todo tipo de câncer tem alguma ligação, né, algumas comprovadas. E outras não, com o fato de ser fumante. Todo fumante, ele tem 10 vezes mais chances de desenvolver o câncer de pulmão do que um não tabagista. 5 vezes mais de infartar, 5 vezes mais de ter um DPOC, uma bronquite crônica tabágica. 2 vezes mais de ter um AVC. E no meu consultório, o que eu mais vejo, depois de poucos anos de tabagismo, já é bronquite crônica tabágica. Que é a tosse crônica. A senhora diz poucos anos quanto? De 10 a 20 anos. Tá? Porque tudo em medicina é um pouco assim, né? Não é um ano ou dois. É 10 a 20 anos de exposição. Exatamente. É 3 meses de tosse consecutivas com expectoração. Depois ele fica 6 meses, 8 meses bem. Ah, não era nada. Vem novamente. Depois disso, a enfisema pulmonar, que a gente hoje chama de DPOC. É a doença pulmonar obstrutiva crônica. E é uma doença gravíssima. Só quem já conviveu com um paciente de enfisema sabe o quanto é dolorosa a vida desse paciente, né, doutora? Porque além da tosse, além da expectoração, ele tem falta de ar. E a falta de ar é algo muito triste de se viver. A pessoa tem que viver ligada ao balão de oxigênio. Exatamente. Esses casos são os casos mais extremos, mais graves, né? E aí, o que a gente tem? São mais suscetíveis à pneumonia, né? Todo paciente tabagista, não só o que tem DPOC, todo paciente que fuma é mais suscetível a ter pneumonia, a ter crises alérgicas e a ter doenças de pele. Não cheira bem, o cabelo não cheira bem, socialmente, às vezes, ele não é aceito. Então, realmente, o vício tabágico, ele não pode ser mais considerado como um hábito, muito menos um hábito saudável ou de beleza, ligado a um esporte. Ele é uma doença e ele está no hall de doenças do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e deve ser tratado como tal. Muito tabagista nem sabe, mas às vezes, quando você precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia de urgência ou emergência, a cicatrização de uma pessoa fumante é uma coisa complicadíssima. É pior, é mais demorada. As complicações no paciente tabagista são bem maiores, principalmente a pneumonia, então, durante uma emergência de uma ocorrência simples, que é, por exemplo, apendicite. Aquela pessoa, mesmo jovem, que fuma, ela vai ter um maior índice de complicações do que a não tabagista. Vocês percebem que, infelizmente, as pessoas estão começando a fumar cada vez mais cedo? Sim. Nos últimos anos, o que diz o DataSus, né, a Vigitel? Que, realmente, o índice de tabagista, por causa de campanhas de conscientização, antigamente, as pessoas não sabiam. Ah, eu achava bonito, eu fumava porque parecia legal, eu não sabia que tinha problemas relacionados à saúde. Hoje, a informação é nítida. Todos sabem que o tabaco faz mal à saúde. E essas pessoas, elas... O jovem, ele acaba sendo influenciado pelo meio. Exatamente. Mesmo sabendo que faz mal, eles fumam. Ou porque vem a figura paterna, materna, avô, avô, ou por causa do amigo. Quer se autoafirmar ali na turma. Então, isso, mesmo tendo, nos últimos anos, reduzido, realmente, os casos, efetivamente, de percentuais, né, antigamente, há 20 anos atrás, era em torno de 18%, hoje, essa média caiu para 12,7%. Foi uma grande vitória. O que é que agora estão lutando? Porque, entre os jovens, esse percentual aumentou. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente continua a falar aí sobre os riscos do cigarro nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. E se você tem qualquer dúvida sobre o cigarro, manda para a doutora Karina, que no próximo bloco, ela responde aqui. Agora são 6 horas e 16 minutos, nós temos aí imagens ao vivo do Centro de Vitória, ali em frente ao Palácio Anchieta. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link, agora a gente vai para o resultado da nossa enquete de hoje. E nós perguntamos, na sua opinião, o que é que falta, o que poderia ajudar as pessoas aí a parar de fumar. Manu, como é que ficou o resultado da nossa enquete? Ficou assim, 45% votaram no aumento do preço do cigarro, 30% em mais campanhas de conscientização e 25% em mais programas de apoio. E a gente tem aqui algumas participações. A Catiane de Vila Velha conta que fuma desde os 14 anos de idade e hoje, aos 36 anos, está tentando parar de fumar, mas não consegue. E ela diz que não tem muito apoio da família. O Pedro de Vila Velha comenta que votou em todas as opções da enquete. Na opinião dele, todas as iniciativas para ajudar as pessoas a deixarem o cigarro são muito bem-vindas. O Manuel Batista, de São Mateus, afirma que faltam mais campanhas de conscientização. E o Brian, de Novo Horizonte, na Serra, acha que o aumento do preço do cigarro ajudaria a frear o consumo. E ele comenta também que o pai dele parou de fumar com muita força de vontade. Obrigada pelas participações. Doutora, quem está em casa? A gente viu aí a telespectadora falando que falta o apoio da família. Quem está em casa? Qual é o primeiro passo para parar de fumar? Isso. Então, você, a mocinha de Vila Velha, é o primeiro passo a querer. A Catiane. A Catiane. É teu desejo. A sua força de vontade é tudo. Se a sua família não te ajuda, você vai sozinha, você consegue com certeza. Procurar apoio. As prefeituras têm projetos, programas de incentivo ao antitabagismo. Ajudar a parar de fumar. Nos 26, só fazendo um comentário, nos 26 postos de saúde aqui da capital, nós inclusive pegamos essa informação com a prefeitura, existe um programa para ajudar as pessoas a parar de fumar. Nos 26 postos. Procure, busque ajuda, porque você vai conseguir. Depois, existem algumas dicas. Hoje tem várias dicas, até na internet, que você consegue. Por exemplo, não compre o maço. Você está tentando parar de fumar, não compre o maço. Tire todos os cinzeiros de casa, colhe um bem longe, lá no quintal, porque na hora que estiver chovendo, você não vai ter nem coragem de ir. Se tem as bebidas, coisas que te chamam, que convidam ao cigarro, como cafezinho, preto, bebida alcoólica, tudo isso não é tirar da sua vida. Alguns encontros com amigas, para uma cervejinha no fim de semana, naqueles 10 a 15 dias que você está tentando parar de fumar, evite. Só naqueles dias já vai te ajudar bastante. É importante. Vou dar um depoimento pessoal. Doutora, eu fumei durante 16 anos, fui fumante durante 16 anos, parei de fumar há 5 anos, completei agora em agosto. 5 anos longe do cigarro, foi muito difícil, foi uma luta abandonar o cigarro, porque é realmente muito difícil. Os primeiros dias são terríveis, mas o que a gente ganha de qualidade de vida depois compensa. Você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. E aí eu vou dar uma dica minha. Toda vez que me dava muita vontade de fumar, que eu ficava muito desesperada pelo cigarro, eu tomava água. E me ajudou muito. A hidratação me ajudou muito. Tomar água, comer cenoura, comer alguma coisa, botar alguma coisa entre os dedos que lembra até o cigarro. Tudo isso ajuda. Hoje existem pastilhas, existem adesivos que também ajudam. E aí eu trabalho medicamentoso junto a um programa, junto com o médico. Então, por isso você é uma vitoriosa e é um orgulho. Toda vez que uma pessoa para de fumar, você pode olhar para trás e dizer, nossa, eu tenho orgulho do meu pai, do meu filho que conseguiu parar de fumar. Pai, mãe, não dê esse exemplo para os seus filhos, seus avós, não façam isso. Tá bom? Eu comemoro dois aniversários por ano. O aniversário mesmo em setembro e dia 23 de agosto, que foi a data que eu consegui parar de fumar. Doutora, quem para de fumar, o que que ganha? Ganha qualidade de vida. A partir de quando a gente começa a perceber esses ganhos? Nossa, com dois, três dias. Com dois, três dias a gente já tem coisas no nosso organismo que acontecem. O olfato melhora, o gosto melhora, o nosso pulmão que fica careca, sem cílios, esses cílios renascem, começam a limpar o pulmão. Então, com dois, três dias, 48 horas você já, a pressão regula com uma semana, a sua tendência a ter um derrame, a ter uma insuficiência vascular já começa a cair. Não vou dizer que o ex-tabagista, ele vai ter a mesma tendência que uma pessoa que nunca fumou e não tem um câncer. Mas com cinco anos ele já quase se iguala. Então, é 48 horas. O negócio é parar de fumar. Temos perguntas, não é isso, Manu? Nossa, pergunta aqui da Maria de Fátima, lá da Serra, ela conta que o marido dela fumou por 31 anos e que parou há 13 anos e agora ele foi diagnosticado com efizema pulmonar nos dois pulmões. Ela pergunta se tem cura. Sim. DPOC ou efizema pulmonar não tem cura. Ele é uma doença controlável. Hoje os medicamentos são muito bons. O diagnóstico vem através da espirometria ou prova de função pulmonar completa. e a gente controla a doença com os medicamentos, que são principalmente os broncodilatadores. A gente controla as exacerbações, ou seja, as crises de falta de ar. E anualmente a gente vê como que a doença está indo. Muitas pessoas conseguem com as medicações estabilizar a doença. Ela não tem cura, mas a gente consegue funcionalmente que aquele paciente estacione a doença naquele ponto e vive muito bem por muitos anos. Doutora, muitas mulheres, eu já ouvi isso muito, muitas mulheres que são fumantes, que hoje a gente vê muita mulher fumante, muitas têm medo de parar de fumar porque engorda. Muitas dizem, ah, eu não vou parar de fumar porque engorda. É verdade, mas também é mito, porque depois você acaba perdendo. Isso é um mito, tá? Porque se fosse assim, só você fumar, o contrário também seria verdadeiro. Fumar emagrece. Isso não é uma verdade. E o que acontece realmente é que quando você para de fumar, quando você sente o odor e o gosto das coisas que você há anos não sentia, você não quer se limitar apenas àquela porção. Você quer comer mais. Você quer repetir. Então, por isso que o programa de ajuda com nutricionista, com enfermeiro, com médico, te ajuda a ter nesse tipo de orientação. Mas, é melhor você ganhar um pezinho e conseguir parar de fumar e depois você rever essa parte, do que você se restringir a, não, não vou parar de fumar porque engorda. Não façam isso. Parar de fumar é o mais importante. Eu concordo. Eu realmente, eu cheguei a engordar no começo, mas depois, um ano depois, mais ou menos, eu já tinha perdido tudo que eu tinha ganhado. Doutora, fumante passivo, a gente escuta muito falar isso, né? Que quem fica perto de fumante sente tantos efeitos quanto quem fuma. Como é que é essa história? Isso é real? Sim. Isso é real. 10% do avião que eu falei que cai todo dia com tabagista, na verdade, nunca foram tabagistas. São os passivos e são aquelas doenças raras que evoluem com DPOC mesmo sem nunca ter fumado. E as pessoas com exposição a queima de biomassa, que é o fogão a lenha, queima de carvão. Essas pessoas, o fumo passivo, a pessoa que tem o seu companheiro, olha bem, você fuma, você tem uma companheira que não é tabagista e você está ocasionando a ela um mal. E essas são as pessoas que a gente mais ama, que a gente leva, né, o mal. E a senhora falou aí de um adulto. Eu fico imaginando, então, o que isso traz para uma criança. Uma mãe que, por exemplo, eu vi há poucos dias e eu fiquei muito indignada. Uma mãe amamentando, fumando. Uma criança, um bebezinho, ainda amamentando e fumando. É muito triste, porque ele está fumando junto com ela e ele não queria. Agora, a gente viu a pergunta da internauta, como é que a família deve e pode participar desse processo? Como é que deve ser o apoio da família nesse momento? Sim. O apoio da família, primeiro, né, não fumando, ajuda já muito. Às vezes, o que eu vejo muito no meu consultório, que às vezes a família é um pouco, assim, muito incisiva, muito ansiosa. Então, o apoio tem que ser calmo, com tranquilidade, só das pessoas em volta já não fumarem, já ajuda bastante, não é verdade? E quando dá a fissura, que é o grande desejo de fumar, que dura de 3 a 5 minutos, ele busca o apoio do seu companheiro. Nossa, eu estou com tanta vontade de fumar. Nesse momento, a mãe, o pai, fala, não, vamos conversar aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos botar um tênis, vamos caminhar. E é nessa forma que você ajuda. E paciência, quem está parando de fumar, realmente, fica muito nervoso, fica muito estressado, né, tirar a nicotina de uma hora para outra não é fácil. E eu vou acrescentar aí no que a senhora disse, um pouquinho de paciência. Temos outra pergunta. Temos a pergunta aqui da Camille, de Cachoeiro de Itapemirim. Ela disse que a avó dela fumava muito, fumava até 2 maços de cigarro por dia, e um dia no posto de saúde, ela buscou o posto de saúde e começou a fazer um tratamento com adesivo. Ela até fez o tratamento, parou de fumar, mas voltou. E ela pergunta se esses adesivos realmente são eficientes. Sim. O que são os adesivos? Os cigarros, eles têm em torno de 4.700 substâncias químicas dentro dele. Apenas um vicia. Que é a nicotina. Então, o que é a terapia de reposição nicotínica? Foi o primeiro modo que acharam para ajudar as pessoas que estão tentando parar de fumar a reduzir tanto, a reduzir a fissura e o grande desejo de fumar. Então, ao invés dele fumar um cigarro, ele colocando a nicotina, que é através da pele, que são os selinhos, ele não sentia tanta vontade de fumar. E esses selinhos, eles têm doses que vão se reduzindo. Você começa com uma determinada dose e vai reduzindo. Você vai reduzindo o cigarro e vai reduzindo também a reposição nicotínica até você suspender completamente. Às vezes, o que aconteceu com a vó dela é se ela não tinha tanto desejo em parar de fumar. Tanta convicção, né? Tanta convicção, acabou voltando. Doutora Karina, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no livro. Eu que agradeço. Sempre que precisar falar de tabagismo, pode contar comigo. Deixar o canal aqui sempre aberto para a senhora participar com a gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Manu, vamos a outras notícias importantes dessa terça-feira. O que você destaca para a gente lá no nosso portal? Pois é, hoje o que a gente traz em destaque, Adriana, foi a atitude de uma mulher que sofreu um assalto em São Paulo, numa cidade próxima à capital de São Paulo. Reagiu de uma forma inusitada. Ela carregava uma arma de choque dentro da bolsa, uma matéria que causou muita repercussão nas redes sociais. E ao ser assaltada, atacada pelo bandido dentro do metrô, na cidade de Mogi das Cruzes, ela desferiu um choque contra o assaltante. Ele acabou infartando, sofreu um ataque cardíaco. E isso abriu um debate muito grande, porque as armas de choque são de uso restrito da polícia. Não podem ser usadas por civis. Então, abriu um debate sobre como essas pessoas estão conseguindo acesso, estão conseguindo acesso a essas armas. A matéria completa está lá no portal RC. Inclusive, a reportagem escutou especialistas em crimes e também em armas, em posse de armas para pessoas civis. E outra reportagem que a gente traz aqui em destaque também, Adriana, é que a Universidade Federal do Espírito Santo abriu seleção para 26 vagas em diversas áreas de ensino médio, ensino superior, para concurso, para professor e para ensino técnico. Então, para quem está se preparando para concurso técnico, está sonhando com a tão sonhada estabilidade no mercado de trabalho. Então, o edital está lá no portal RC com todas as informações, inclusive com as informações sobre os salários também. Os salários vão de R$ 2.000 a R$ 4.800. Uma boa oportunidade aí para você que está estudando, aproveita a oportunidade. É isso aí. Obrigada, Manu. Obrigada, Adriana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente faz aí um giro por todas as regiões aqui do estado. Agora são 6 horas e 30 minutos. Nós vemos aí imagens ao vivo da reta do aeroporto. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro por todas as regiões do estado, com outras notícias importantes desta terça-feira. Boa noite para você, ligado aqui no Link Espírito Santo. Vamos apresentar para vocês agora a nova Defensoria Pública de Cachoeiro de Itapemerim. Uma nova sede, muito mais confortável, moderna, para atender a população e dar qualidade para o trabalho dos defensores. Conosco aqui o diretor da Defensoria, Dr. Bruno Danorato. Dr. Bruno, parabéns pelo novo prédio, nova aquisição de vocês, que está à altura do trabalho da Defensoria da Justiça em prol da população. Sem dúvida, a ideia de a gente ter construído esse novo núcleo é justamente permitir uma humanização desse atendimento da Defensoria Pública ao cidadão necessitado, que depende dessa assistência jurídica gratuita prestada pela instituição. A gente viveu num núcleo com dimensões muito precárias e hoje, graças a Deus, esse núcleo vai nos permitir melhorar a qualidade desse serviço público à população. Para a população que está todos os dias aqui, o novo espaço melhorou o atendimento da Defensoria Pública. Espaçoso, né? Tem uma paisagem muito linda ali, a gente ficar olhando, atendimento também bem mais rápido também, né? Estou gostando. Mais segurança? Mais segurança, com certeza. Estrutura boa, porque lá está muito prensado. Aqui está mais espaçoso. Mais fácil de resolver os problemas? Mais fácil de resolver, chegamos, fomos atendidos rápido. Nós temos um espaço maior, bem mais adequado, com distribuição de senhas eletrônicas. Então, a pessoa chegou na Defensoria Pública, já recebe a sua senha eletrônica, ela é chamada pelo nosso painel. Então, isso favoreceu muito a rapidez desse atendimento e a satisfação da população. Doutor Bruno, todas as pendências precisam ir para o fórum ou aqui mesmo as partes podem entrar no acordo? E com a orientação de vocês, defensores, já se resolveu o problema? Já saiu daqui com o documento oficializado dentro da lei. Exatamente, Ramon. O que acontece? A gente hoje tem um poder judiciário que está sobrecarregado de processos judiciais. Segundo dados do CNJ, nós temos hoje no Brasil praticamente um processo para cada dois cidadãos brasileiros. Então, precisa a gente mudar essa cultura do litígio, da ação judicial, porque isso gera uma insatisfação à população pelo custo financeiro, pela demora, pelo custo emocional. Enfim, a Defensoria Pública, então, precisa exercer esse protagonismo dentro do sistema de justiça, que é, na verdade, atuar de forma preventiva e pedagógica. Ou seja, a gente na Defensoria Pública pode resolver as questões, as demandas do cidadão por meio de conciliação, de mediação, onde o acordo realizado ali, assinado pelo Defensor Público e pelas partes, tenha validade tal como uma sentença judicial. O número de defensores ainda é pequeno para a demanda. A Defensoria Pública precisa aumentar os atendimentos. A advocacia dativa acaba atuando de forma excepcional, onde realmente não há defensor público. Ela não pode ser tornada a regra, como a gente tem visto atualmente, como tem se caminhado atualmente. Por que mais ainda? Porque isso é prejudicial ao próprio cidadão. Porque a atuação do advogado ativo é exclusiva para um processo judicial individual. Ou seja, retoma aquela ideia do fomento da ação judicial. A Defensoria Pública presta uma assistência jurídica muito mais abrangente, extrajudicial, coletiva, de efetivamente colaboração na construção de políticas públicas às pessoas vulneráveis. Doutor, pela sua experiência já de Defensoria aqui em Cachoeiro, quais são as principais demandas que vocês atendem aqui? Que índice? Qual o perfil de público? Ou dá um panorama para a gente da Defensoria de Cachoeiro, por favor. A Defensoria Pública tem o seu público voltado às pessoas com necessidades, pessoas vulneráveis, aquelas que não dispõem de condição financeira para custear um serviço caro que a gente sabe que é da advocacia privada. Na questão do nosso núcleo de Cachoeiro, é muito comum esses conflitos familiares, de um modo geral, para o povo entender a questão de pensões alimentícias, divórcios, guarda de filho, visitação. Mas também na área, por exemplo, cível, nós temos uma demanda muito evidente aqui em Cachoeiro, que é a situação de regularização de imóveis, documentos que não estão adequados e que precisam, às vezes, de uma ação judicial para ser resolvido. A área de saúde pública, por exemplo, infelizmente o Estado, quando falha, se omite na prestação de um serviço de saúde. A Defensoria Pública atua para poder tentar corrigir essa falha, essa omissão do Estado. De modo geral, a Defensoria atua na área da infância e juventude, na defesa de pessoas acusadas em processos criminais, buscando sempre preservar a dignidade dessas pessoas, garantir o direito de defesa que é previsto constitucionalmente também, tornando a instituição como uma verdadeira guardiã dos direitos do povo. Fale para a gente, em encerramento, a importância da Defensoria na vida do cidadão. A gente pode falar que não há democracia sem a Defensoria Pública. Na verdade, em um país extremamente desigual como o nosso, a Defensoria Pública é a instituição que busca, na verdade, reequilibrar essas estruturas sociais. A Defensoria Pública, então, precisa ser entendida como uma verdadeira amiga da comunidade, uma guardiã dos direitos dessas pessoas vulneráveis. Dr. Bruno Danorato, coordenador da Defensoria Pública de Cachoeiro, muito obrigado pela entrevista. E de Cachoeiro de Itapemirim, vamos direto agora para Linhares, conferir as principais notícias do dia de hoje. Policiais da Força Tática apreenderam uma grande quantidade de maconha numa operação na tarde desta terça-feira aqui em Linhares. Uma pessoa foi presa, graças a denúncias anônimas. A apreensão aconteceu no bairro Palmital. Foram cerca de 14 quilos de maconha, 209 buchas da mesma substância e 75 pedras de craque, além de materiais para embalar o entorpecente. Nós recebemos a informação de que estava ocorrendo o consumo de entorpecentes e tráfico de droga naquele local, no bairro Palmital, Avenida Cecília Meirelles. Deslocamos até lá, nos deparamos com um indivíduo saindo pelo portão que agiu suspeitamente. Por isso ele foi abordado. Com ele foram encontrados duas buchas de substância análoga à maconha. Devido ao forte odor de maconha proveniente da residência, a equipe da Força Tática decidiu adentrar a residência e logrou encontrar material entorpecente na caixa de isopor. Nesse local só havia esse indivíduo de nome Rafael e só foi encontrado ele mesmo, apesar de termos identificado que outras pessoas podem estar envolvidas. Vamos continuar trabalhando nisso aí. Rafael e todos os materiais apreendidos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Pois é, em depoimento, o rapaz de 23 anos negou ser o dono dessa droga, mas foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão. Dois dias depois do atropelamento que matou o idoso Oswaldo Manuel Farias, de 82 anos, o vereador aqui de Linhares, Gelson Suave, que estava no carro com a esposa, falou com nossa reportagem sobre o assunto. Ele rebateu a acusação de que era ele quem dirigiu o veículo na hora do acidente, ocorrido na tarde do último domingo em Linhares. Essa versão dessa pessoa não procede. Quando aconteceu o acidente, minha esposa parou o carro, ela saiu do carro, eu também, e ficamos muito preocupados com o acontecido e tentamos socorrer a vítima. Só que quando se aproximamos da vítima, chegou uma pessoa, um motoqueiro, e foi visualizar a vítima. E essa mesma constatou que a vítima já tinha falecido. Mas minha esposa e eu ficamos desesperados, tentando socorrer a vítima. Então, vocês estavam fora do carro quando as pessoas começaram a se aglomerar? Sim, fora do carro. Em momento algum, nós ficamos dentro do carro, desesperado e pedindo socorro. Eu não consumi bebida alcoólica, nem eu, nem minha esposa. Estão questionando sobre teste de bafômetro e que eu não fiz. Seria um absurdo, um carona, fazer um teste de bafômetro. Nós permanecemos no local, tanto eu quanto minha esposa. Minha esposa ficou transtornada, abalada com o acontecido. E depois, por precaução de segurança, e minha esposa está abalada, nós pedimos, somos orientados, por algumas pessoas que passaram no local, a retirar ela do local e levar até a comunidade vizinha. Mas eu permaneci no local e fiz contatos com a polícia militar, a polícia civil e o corpo de bombeiro, através de um passageiro que passou, que usamos até o seu contato, o seu telefone dele, para chegar até o acidente. Já se as pessoas quebraram o seu carro, na hora de juntar ali, na juntada de pessoas, eles acabaram quebrando o seu carro e o senhor ainda estava lá quando isso aconteceu? Sim, estava. Estava lá no local e a polícia me deu proteção porque eles sentiram que a população estava revoltada. revoltada e ao quebrar, ao eles começarem a depedrar o nosso carro, eles se aproximaram de mim, que estava no local, para me dar segurança. Bom, por hoje é só. De Linharis, seguimos para Colatina com as informações do Noroeste do Estado. E aqui de Colatina, hoje a gente traz uma boa notícia para quem está precisando trabalhar. Está aberto o processo seletivo para a contratação de profissionais temporários para a execução de serviços no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E quem traz mais detalhes é a repórter Tainara Lebach, que conversa com o secretário municipal de assistência social. A Prefeitura Municipal de Colatina divulgou na última sexta-feira a abertura desse processo seletivo que pretende contratar 42 profissionais de diversas áreas de todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas hoje e amanhã, mas há a possibilidade de prorrogação desse prazo. Mas para começar, eu quero saber aqui do secretário de assistência social, quais vagas são essas que estão sendo requisitadas nesse processo seletivo? Esse processo seletivo é para dar conta das vagas que estão vacantes, né, no nosso sistema de proteção social, básica e de média e alta complexidade. Então nós teremos vagas de nível fundamental, no caso é auxiliar e serviços gerais para atender o nosso serviço. Teremos vagas de nível médio, que é educador, né, cuidador social e também auxiliar administrativo. E para além disso, temos também de nível superior os profissionais com conhecimento técnico, que é assistente social, psicólogo e também fisioterapeuta. E esse contrato de trabalho, ele vai ser por um ano, né, podendo ser prorrogado, como que vai ser? Como esse processo seletivo, ele é para atender até o concurso público, né, da mesma forma que a gente até colocou no processo seletivo, essa cláusula, né, que é homologado o concurso público, essas vagas deixarão desistir e serão contempladas com os profissionais que foram selecionados no concurso público. Então, assim, a nossa expectativa é que não dure um ano. Porém, se tiver alguma necessidade, esse contrato, ele vai ter duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. E como as pessoas podem se inscrever? As pessoas podem, né, verificar no site da Prefeitura, né, também no PCI Concursos, a documentação necessária e procurar aqui a Secretaria de Assistência Social de 8 a meio-dia e depois de 13 às 17, hoje e amanhã. Então, os documentos necessários, você saberia me dizer? Os documentos necessários vai depender, né, da área que a pessoa está pleiteando, o cargo que ela está pleiteando. Se ela estiver pleiteando o cargo de assistente social, ela vai ter que ter, ela vai apresentar suas experiências, né, como assistente social, vai trazer também, se ela tiver algum certificado de 120 horas, né, que é o único que nós colocamos, além de certificado de pós-graduação, mestrado, doutorado, auxiliar em serviços gerais é basicamente a experiência que ela tem na área também, ela vai ter que fazer essa comprovação junto aqui à comissão. Educador social também, da mesma maneira, eles precisam ter experiência, quem tiver maior tempo de experiência vai conseguir ficar na frente, né, e ser selecionado. E como que vai ser esse processo seletivo? Composto de quantas etapas? Como vai ser? Esse processo seletivo, ele é composto de uma única etapa que nós receberemos os títulos, né, e também a experiência profissional. Não teremos provas, as pessoas não precisarão pagar nenhuma taxa para participar, até porque é um processo seletivo, não é um concurso, que é o que nós estamos, nos próximos dias, provavelmente nós deflagaremos aí para a população. E todas essas informações estão no site da Prefeitura? Estão no site da Prefeitura. É o site da Prefeitura, é o www.colatina.es.gov.br para ter mais detalhes. E, secretário, o prazo para inscrição, hoje e amanhã, há a possibilidade de prorrogar, tem alguma coisa nesse sentido já? Então, nós estamos tramitando, né, com a possibilidade de realizar esse processo seletivo, já tem algum tempo. Porém, recentemente, nós fomos convidados, né, intimados, na verdade, a participar de uma audiência, junto ao Ministério Público, e a Vara da Fazenda, né, tendo em vista várias necessidades que os nossos serviços têm de profissionais. Então, nós acordamos com eles que nós finalizaríamos esse processo seletivo até o dia 15 de setembro. por isso a necessidade de se fazer, né, com essa pequena divulgação, esse pequeno prazo de divulgação, porque a gente está atendendo também uma solicitação, uma necessidade que o próprio Ministério Público, né, o Judiciário trouxe para a gente. Porém, nós, tendo em vista que as inscrições não sejam satisfatórias para ocupar esses cargos, nós faremos o possível para poder prorrogar, inclusive hoje, e também entraremos em contato com o Judiciário, com o Ministério Público, para ver se ele nos dá mais esse prazo para a gente adequar os nossos serviços, né, e todos os profissionais para atender a população, que é o que a gente precisa. É, lembrando que a princípio os interessados devem comparecer até amanhã, caso a data seja alterada, a data de inscrição, estaremos divulgando, informando aqui no link Espírito Santo. O endereço é Rua Pedro Ipixim, número 286, no centro, fica perto do 8º Batalhão de Polícia Militar. E os interessados devem levar os documentos pessoais, CPF, RG, e também as comprovações de experiência profissional. E o horário de atendimento de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 a 5 da tarde. Lembrando que as inscrições são gratuitas e o edital completo com as documentações exigidas para o cadastro você também encontra no site da Prefeitura de Colatina. São essas as informações aqui da Princesa do Norte, Capixaba. vamos agora lá para o Norte do Estado, para São Mateus. Olá, boa noite. Uma manhã movimentada no meio político de São Mateus. A Operação Varredura do Ministério Público, GAECO e Promotoria de Justiça realizou buscas e apreensões na Câmara e na Prefeitura da cidade. O Ministério Público, GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e Promotoria de Justiça de São Mateus desencadearam na manhã desta terça-feira a Operação Varredura. Segundo o Ministério Público, uma referência à necessidade de varrer a corrupção no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos em municípios do Estado. As investigações para apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude em licitação e tráfico de influência envolveram três outros municípios do Estado, São Gabriel da Palha, Jaguaré e Vila Velha. A investigação varredura iniciou no final do ano passado e foram identificados direcionamentos de licitações para que determinadas empresas saíssem contratadas em contratos emergenciais, onde verificou-se também que havia algumas ações para exatamente reduzir o caráter competitivo de determinadas licitações, exatamente porque o objeto é um objeto complexo e isso é um ramo restrito, então essas empresas meio que combinavam qual ou quais delas sairiam vencedoras em determinadas áreas do Estado. identificamos que em alguns pontos, em alguns locais, há uma relação entre empresas que não dizem respeito a determinados empresários e encontramos documentos em referência das empresas, só não podemos mencionar quais são, até porque a investigação continua. Aqui no município de São Mateus, o objeto inicial da investigação está se verificando a análise de contratos no somatório da ordem de quase 60 milhões de reais, então nada impede que isso poderá, de acordo com o desenrolar dos fatos, que essa cifra possa ser aumentada. Três pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento, uma delas em São Mateus, o vereador Gerri Pereira do PRTB, que foi afastado de suas funções legislativas por 120 dias. Sobre ele pesam acusações de envolvimento do processo de investigação. O presidente da Câmara, Carlos Alberto, do PSB, também prestou depoimento e reafirmou que a Câmara forneceu toda a documentação necessária para esclarecer os fatos ao Ministério Público. A operação, que apreendeu uma farta documentação, teve início às seis da manhã, com buscas e apreensões na Câmara de São Mateus, sede da Prefeitura e Almoxarifado. Participaram da operação 20 policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público e cinco promotores. A operação transcorreu sem incidentes. Foram 12 mandados de busca e apreensão em vários lugares da cidade, três pessoas conduzidas coercitivamente para prestar depoimento. E este foi um dos destaques da manhã desta terça-feira aqui em São Mateus. Olá, o link veio até Piúma para falar sobre um programa anti-tabagismo que começou há pouco tempo aqui, já tem muita gente se inscrevendo e está querendo parar de fumar. Então, você que está afim de parar de fumar, a oportunidade é essa. Procure um programa também no seu município, um programa como esse, porque realmente funciona. Quem vai falar com a gente sobre esse programa é a Valquíria Bressanelli, que ela é coordenadora da Vigilância e Saúde. Valquíria, conta um pouquinho para a gente sobre esse programa. Esse programa, ele tem como objetivo ajudar os fumantes nesse combate ao tabagismo. E ele inclui consultas médicas, consultas com a assistente social e nesse programa a gente vai estar passando, o médico vai estar prescrevendo medicação e tratamento adequado para ajudar esse fumante, ajudar esse fumante a trabalhar esse vício nele, ajudar na abstinência e a gente faz reuniões que a gente bate um papo, que a gente conversa com esses fumantes. O que a gente pode, como é que as pessoas podem fazer para poder participar desse programa? Tem que ser morador aqui do município de Piúma, pode vir de fora também aqui da região? Os outros municípios também têm esse programa implantado, mas se procurar a Vigilância em Saúde que tem a sede em cima da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai estar pegando o nome, o telefone da pessoa e vai estar agendando com ela para ela poder vir participar com a gente também. Como é que está a procura para esse programa, para essas pessoas que querem realmente parar de fumar? Hoje a gente está com um grupo, que foi o primeiro grupo que a gente iniciou, de cerca de 25 pessoas que estão engajadas no grupo e no programa. Bom, a gente já sabe que o cigarro tem várias substâncias que fazem com que essas substâncias elas fazem a pessoa se tornar completamente dependente. É importante a gente falar dos malefícios que o cigarro causa para a saúde, só para frisar para quem está em casa. É o maior causador de câncer, tanto que o Ministério da Saúde implanta esse programa para prevenir realmente, porque a prevenção é o que a gente trabalha hoje, prevenir o câncer, os problemas respiratórios. E em quanto tempo a pessoa que realmente tem, porque depende muito da cabeça também do ser humano, quanto tempo esse programa começa a fazer efeito para que essa pessoa desista do cigarro? Cada um tem o seu tempo, então a gente até conversa muito para não ter desistência, porque às vezes a pessoa olha outra pessoa que conseguiu um pouco antes dela parar de fumar, mas cada um tem seu tempo e com persistência todo mundo consegue. Pois é, uma pergunta até meio que curiosa, o que é feito durante esse tempo que a pessoa está passando pelo programa? Quais são os passos que o programa traz para que a pessoa pare de fumar? Então, os primeiros passos a gente faz encontros semanais, depois a gente vai fazendo encontros quinzenais e depois mensais, porque a gente vai estar trabalhando com a pessoa, a síndrome da abstinência, o controle sobre si mesmo, então isso é trabalhado nos grupos, então assim, cada um tem uma perspectiva de quando parar de fumar, não tem como fazer um cálculo exato de cada um, entendeu? Pois é, então você que está aí na região de Piuma e aqui pelo litoral, tem vontade de parar de fumar, não consegue parar de fumar, então faça isso, procure aqui, olha, a vigilância em saúde aqui em Piuma, vamos frisar só mais uma vez como é que as pessoas fazem para participar e aonde é que as pessoas têm que procurar para poder se cadastrar nesse programa. A pessoa para se cadastrar no programa procura a vigilância em saúde que tem sede em cima da Secretaria Municipal de Saúde do município de Piuma. Pois é, a oportunidade para parar de fumar é essa, né? Bom, do litoral sul, voltamos à vitória. E com essas notícias o link de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem que nós exibimos aqui no link, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, anota aí o endereço youtube.com barra Record News O link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã, viu? Até lá. Record News, informação para você crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri